Desde os anos 90, o futebol brasileiro tem três divisões consolidadas no calendário, e a partir de 2009 a pirâmide ganhou a companhia da Série D, a 4ª Divisão Nacional. Neste cenário, ainda longe do ideal, são muitos os clubes que ascenderam de divisão, alguns deles conseguindo dois ou até três acessos de maneira consecutiva, e no vídeo de hoje relembrou uns equipes que subiram em anos seguidos. Deixe seu like e se inscreva no canal, caso for novo por aqui. O primeiro clube a conseguir dois acessos seguidos no Brasil foi o América de Natal, entre 2005 e 2006. Em 2005, o Mecão estava na Série C, e seria eliminado logo na primeira fase, mas com a punição ao Nacional de Patos, acabou avançando. Nas fases seguintes, foram três mata-matas, com o América passando por Ferroviário do Ceará, Coruripe de Alagoas e Treze da Paraíba. O último desafio foi em Quadrangular, ficando à frente de Patinga e Novo Hamburgo, e conquistando o acesso ao lado do Remo. Na Série B de 2006, o América travou uma intensa disputa com o Paulista de Jundiaí, conquistando o acesso apenas na última rodada, em empate contra o campeão Atlético Mineiro. Entre 2006 e 2007, dois clubes subiram por dois anos seguidos. Um deles foi o Meteórico Ipatinga. Na Série C 2006, os mineiros estrearam em um grupo com o americano, Juventus da Moca e Estrela do Norte, avançando em segundo. Nas duas fases seguintes, o Ipatinga se classificou na liderança, enfrentando adversários como a América Mineiro, a Napolina e Atlético Goianiense. No octogonal decisivo, o Ipatinga fechou em terceiro e conquistou o acesso. Na Série B de 2007, o Ipatinga brigou pelo título até a rodada final, mas teve de se contentar com o vice e o acesso, conquistado em vitória sobre uma arilha. Junto com o Ipatinga, o Vitória também conquistou dois acessos seguidos naquele período. Em sua primeira Série C, o Leão da Barra estreou contra Coruripe, Pirambu e Pitanga, avançando como líder. Nas duas fases a seguir, todas com clubes do Nordeste, o Vitória também saiu como líder. Na fase decisiva, a equipe brigou pelo título, terminando vice-campeã. Na Série B de 2007, o Vitória teve emoção para retornar à elite, terminando em quarto e subindo após triunfo sobre o CRB. Logo no ano seguinte, mais dois clubes subiram de maneira consecutiva, um deles o Atlético Goianiense. Vindo em reconstrução, o Dragão estreou liderando um grupo regional, com o Misto, Operar e Tumbiara. Na segunda fase, em outro grupo regional, nova liderança. E na terceira, liderou novamente, embora tenha tido muito mais dificuldade. No octogonal final, o Atlético despontou e levou o título, com oito pontos de vantagem. Na Série B de 2009, marcada pela ilustre presença do Vasco, o Dragão encerrou um longuiato e voltou à elite, após vitória sobre o Juventude por 3x1. Junto com o Atlético, o Guarani embalou dois acessos, para disputar a elite pela última vez. Na Série C de 2008, o Bugri demorou para embalar, avançando em segundo nas duas fases iniciais, atrás do Ituano na primeira e do Ituiutaba na segunda. Na terceira, o Guarani conseguiu liderar, avançando ao lado do Brasil de Pelotas, e no octogonal final, terminou como vice-líder, levando o acesso. Na segunda, ano de 2009, o Bugri se recuperou do rebaixamento no Paulistão, e fez grande campanha, terminando vice-campeão. Em 2009, o América Mineiro começou a sair dos dias sombrios, voltando à elite mineira e saltando da terceira para a primeira divisão nacional. Na primeira edição da Série C com 20 clubes, o Coelho saiu líder de seu grupo, após cinco vitórias em oito jogos, e avançando ao lado do Guaratinguetá. Nas quartas, que valeram acesso, o América despachou com autoridade o Brasil de Pelotas. Já com o acesso definido, ainda passou por Guaratinguetá nos pênaltis, e venceu o aso de Arapiraca para levar o título. Na segunda, ano de 2010, o América fez grande campanha, levando a quarta e última vaga na elite, após disputa contra a portuguesa e empate na última rodada. Dois anos depois, começaria a linda história da Chapecoense, com sua ascensão meteórica. Na Série C de 2012, a segunda de sua história, a Chapa avançou em terceira na fase de grupos, atrás dos cariocas Macaé e Duque de Caxias. Nos jogos do acesso, não tomou conhecimento do Luverdense, vencendo em cada por 3 a 0 e subindo. Na semifinal, a Chapa acabou eliminada pelo futuro campeão, o oeste de Itápolis. Na Série B de 2013, marcada pela presença do Palmeiras por 3 bate-voltas, a Chapa até chegou a liderar e brigar pelo título, mas não conseguiu segurar o Verdão e se contentam com o acesso e vice. Depois da Chapecoense, a maior sequência de acessos da história, e o protagonista foi o CSA. Na Série D de 2016, o time alagoano saiu líder de um grupo tradicional, contra Parnaíba, Central de Caruaru e Guarani de Juazeiro. No mata-mata, foram três confrontos até o acesso. No primeiro, reencontrou o Parnaíba, vencendo os dois jogos e avançando. Nas oitavas, outro piauiense, o Autos, e depois do 3 a 0 na ida, o CSA brincou com o perigo, avançando com derrota de 2 a 0 na volta. No confronto do acesso, o crescente Ituano, e com duas vitórias a equipe alagoana subiu. Na semifinal, mais um paulista eliminado, agora o São Bento de Sorocaba. Na decisão, o embalado volta a redonda, que acabou vencendo por 4 a 0. No ano seguinte, a Série C pela frente. Na primeira fase, o CSA foi vice-líder, só atrás de Sampaio Correa. No jogo do acesso, duas vitórias contra a Tombense, confirmando a vaga na Série B e o segundo acesso. Na semifinal, mais um encontro contra o São Bento, e nova classificação, dessa vez nos pênaltis. Na decisão, a sensação é até favorito Fortaleza, mas com uma vitória em pleno Castelão e o 0 a 0 em casa, o CSA levantou o título. Por último, a Série B 2018, onde o CSA foi vice-líder e levou o acesso na última rodada, em goleada sobre o Juventude. Junto do CSA, tivemos o Fortaleza, com um acesso a menos. Em sua oitava Série C consecutiva, o Leão do PC avançou em terceiro na primeira fase, atrás do Sampaio Correa e do próprio CSA. No jogo do acesso, o Fortaleza superou todos os traumas passados e deu fim ao pesadelo, eliminando o Tupi para subir. Na semifinal, passou no sufoco pelo Sampaio Correa, mas na decisão, como já contado, perdeu para o CSA. Na Série B, o Fortaleza nadou de braçada, conquistando o acesso a 4 rodadas do final, além do título inédito. Com a chegada da Red Bull, o Bragantino voltou a viver dias de glória nos últimos anos, retornando à elite em dois acessos seguidos. Em 2018, ainda sem investimentos, o Braga vinha de um quase rebaixamento para a Série D, e na primeira fase, avançou em quarto lugar. No jogo do acesso, o favorito náutico, porém, o Massa Bruta não se intimidou e levou o acesso, vencendo em Bragan se empatando na Arena Pernambuco. Na semifinal, o futuro campeão operário, que acabou levando a melhor nos pênaltis. Em 2019, já com a Red Bull, mas ainda é chamado de Clube Atlético Bragantino, o Massa Bruta sobrou na Série B e fez grande campanha, com um título e nove pontos de vantagem para o vice-campeão esporte. O Juventude acabou de voltar para a Série A, e em 2019, começou a dar fim a um longo hiato. Na Série C, vindo do rebaixamento na Segundona, o Ju fez parte do grande momento gaúcho, avançando ao lado de Ipiranga de Erechim e São José. Nas quartas, o Juventude atropelou a Imperatriz, com o sonoro 4x0 em casa, levando o acesso. Na semifinal, o futuro campeão náutico, e com uma vitória para cada lado, os pênaltis consagraram o Timbu. Na Série B de 2020 barra 2021, o Juventude teve intensa disputa com o CSA, voltando à elite após 13 anos apenas na última rodada, em vitória sobre o Guarani. Para encerrar o vídeo, mais uma aparição do Vitória, que em 2024 retornará à elite após 5 anos. Na Série C de 2022, o Leão da Barra chegou a flertar com a queda para a Série D, mas carregado pela torcida, reagiu e levou a última vaga para a segunda fase. Na fase decisiva, o Vitória por pouco não perdeu o acesso, contando com o tropeço do Figueirense na última rodada. Na Série B deste ano, que acabou no último sábado, o Vitória fez campanha espetacular, estando no G4 o tempo todo, e conquistando seu primeiro título nacional. O vídeo de hoje fica por aqui. Peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Sugestões com educação também são bem-vindas.